Oi! Pringles! Eu adoro Pringles! Mas qual será que eu como? Essas? Essa? Ou essa? Ai, que dúvida! Já sei! Vou comer essa daqui! Do Flash! Yippee! Sol, sol, sol! O Flash quer dançar? Eu nem sabia que o Supergirl sabia dançar! Ah, que pena! O Flash sumiu! Mas tem outras batatas! Hum... Mas será qual que eu como agora? Essa? Do Batman? Ou essa? Da Supergirl? Que dúvida cruel! Já sei! Vou querer essa! Do Batman! Do Batman! E você, Batman? Sabe dançar? Solta o sol e dizem que nós vamos Ah, que pena O Batman também sumiu Mas tem a única batata A última batata A da Super Yeeeel Yippee Super legal, agora nós vamos dançar Um monte Solta o sol, DJ Vai rolar resenha Tudo no esquina Se pá tem balão Se pá tem balinha Vou ficar a onda, vou perder a linha Agora pra finalizar com chave de hora Eu quero dançar com todos Super herói Yeeeel Beijo, beijo Tchau, tchau